O dia que o Flex e o Neymar deixaram o Ninja no vácuo Não é novidade pra ninguém que o Ninja já foi um dos maiores, se não o maior, criador de conteúdo e streamer de Fortnite Ele era a cara do jogo, sendo o primeiro Icon Series, o primeiro a ganhar uma skin dentro do jogo A Epic Games e o Fortnite adoravam o Ninja, a figura Ninja Bem, e também não é novidade pra ninguém que os maiores aí também do mundo é o Flex sendo o maior do Brasil O Graph G sendo o maior da Espanha e claro, o Neymar, o maior jogador de futebol do mundo Quer saber como é que o Flex e o Neymar deixaram o Ninja no vácuo? Dá dois cliques na tela e se inscreve Basicamente em uma live, uma transmissão do Flex, ele conseguiu reunir essas quatro personalidades na live dele pra jogar Fortnite Em um determinado momento, o Ninja faz o emote ali de estender a mão pra galera dar a mão a ele E basicamente o Flex não vê e ignora, e o Neymar também, e o Ninja fica com a cara de bobo Eu adoro esse vídeo, ele é muito vergonha ler